Obrigado Michel, cumprimentar os colegas, agradecer à organização pelo convite, é bom estar, eu diria, entre a família, entre assistentes sociais, é sempre um prazer, há aqueles convites que às vezes nos fazem que nós hesitamos e há depois aqueles que nós não hesitamos, eu colocaria este convite nesta segunda hipótese, são aqueles que nós não hesitamos porque é sempre um prazer nós estarmos entre a família e foi um enorme prazer este convite, poder estar entre colegas. O desafio foi falar sobre redes e relações sociais, este tem sido o meu percurso académico focado muito na questão das redes, eu comecei por trabalhar redes inter e intra organizacionais e nos últimos tempos tenho também olhado um pouco para este novo fenómeno que é das redes sociais virtuais. Eu quando comecei a trabalhar análise de redes sociais foi em 2013, ainda não se falava das redes virtuais como se fala hoje, eu não sou nenhum visionário para que em 2003 começasse a pensar naquilo que iria ser este novo século das redes virtuais. Eu tenho escrito algumas coisas sobre redes sociais, este foi, o Michel já referiu, foi a minha última publicação sobre redes sociais e a reflexão que eu trago aqui hoje faz parte ou fará parte de um livro que eu estou a publicar com a minha previsão de escrever, cuja minha previsão de publicação será a final deste ano e início do próximo ano. O título do livro, posso já adiantá-lo, será, chamar-se-á Face Fútil. E Face Fútil porquê? Porque é uma crítica à sociedade pós-moderna, eu diria que é quase que uma reflexão sociológica, filosófica. Este desafio que eu aceitei de muito bom grado é falar sobre redes e relações sociais em tempo de mudança, eu diria em tempo de mudança acelerada, porque isto nos momentos de agonia, este contexto de agonia que nós temos vivido, por vezes o que é que acontece floresce a filosofia e eu aqui também vou um pouco pensar aqui o que é o impacto desta mudança acelerada nas redes e nas relações sociais. E quando nós falamos de redes, nós falamos de relações sociais e redes são relações, são interações, são fluxos, são lógicas binárias, redes são tudo isto. E as relações sociais são a essência da nossa sociedade e materializam-se como? Entre pessoas, grupos sociais e organizações e são, como todos nós sabemos, estimuladas em diferentes espaços de interação, mobilizadas também por interesses sociais, individuais ou coletivos e formando aqui um conjunto de conexões. E estas conexões são aquilo que nós analistas de redes sociais, os sociólogos também, os cientistas sociais em geral também, determinamos ou dominamos por redes. As redes, no fundo, são o quê? São aquilo que nós estabelecemos na nossa vida quotidiana, são de facto aquilo que é a nossa estrutura social. E nos nossos dias é impensável nós falarmos em mudança e não falarmos daquilo que são as novas configurações das nossas relações sociais. E aquilo que nós estamos a viver no mundo, eu diria que é uma espécie de uma falha tectónica social que nos obrigou de um momento para o outro olhar para um quadro sociológico inédito, um acontecimento à escala global que obrigou que o mundo inteiro se isolasse em simultâneo e tornando este mundo global um espaço distópico. No fundo, o que é que nós temos aqui? Temos aqui um ponto de partida para, parece-me a mim, uma sociedade global que nunca mais será a mesma. A questão que se coloca para as nossas reflexões é saber como será o futuro a partir daqui. E a partir daqui porquê? Porque estão, parece-me a mim, e podemos depois, se houver tempo no debate, trocámos algumas ideias, emergindo novas formas sociais nestes processos de mudança como consequência da nossa necessidade de nos reorganizarmos. E esta mudança colocou a internet e o mundo digital como o elemento central na reorganização das práticas cotidianas à escala global. Naturalmente, para alguns de vós já estarão a pensar que é... Então, e aqueles que estão, estão excluídos, que não têm acesso às tecnologias. Esses, de facto, são, digamos que, aqueles que acabam por ser mais prejudicados neste contexto. Retomarei esta ideia mais adiante. Todos, se calhar para alguns de vós, antes do confinamento as redes eram consideradas como um universo tóxico e geravam alguma polarização. E isto aqui, há alguns trabalhos de análise de redes sociais no mundo contemporâneo, trabalhos recentes que atribuem este universo tóxico às redes sociais por influência das realidades políticas do Brasil e dos Estados Unidos, com Trump e Bolsonaro. Mas, na pandemia, a internet e as redes sociais passaram de ambiente tóxico a amistoso, pelo menos parece-me a mim. E porquê? Porque começámos todos a ter lives, reuniões no Zoom, como estamos a ter aqui no Teams, webinars. Ou seja, serviram também para aproximar as famílias face a esta falha tectónica social. Ou seja, tiveram a capacidade de dinamizar uma nova configuração das relações sociais e foram, sem dúvida, o elo de ligação numa sociedade cofinada. E façamos o exercício que seria este confinamento há 30 anos, 30 anos atrás. Façamos esse exercício. E esse é um dos pontos que eu estou a refletir nesse meu futuro livro. Depois há sempre os otimistas e os pessimistas em relação a estas novas configurações sociais mediadas por tecnologia. Independentemente dos posicionamentos, não há muitas dúvidas que uma das grandes mudanças foi que estas redes sociais vieram produzir experiências sociais novas, ou seja, experiências sociais inéditas. O que seria do confinamento sem as redes sociais fica o desafio para trabalho de casa. No fundo, o que é que nós temos aqui? Temos aqui um processo de mudança que poderia levar anos. Tivemos aqui um processo de mudança acelerado. No fundo, esta mudança, tal como sustentava Marx nas suas teses, é a dialética da sociedade. É uma dialética que é necessária. Mas o que nós tivemos aqui foi, de facto, uma mudança acelerada. E sobre esta mudança social e partindo daquilo que é o desafio de refletir em torno das redes, eu trago aqui nove pontos que fazem parte daquilo que são, na minha perspectiva, os principais impactos desta mudança nas relações sociais. A primeira tem a ver com o isolamento social que nós fomos todos forçados. No fundo, este isolamento social que nós fomos forçados globalmente provocou uma redução abrupta nas nossas relações presenciais, dando lugar a uma reinvenção enquanto seres humanos, que foi a alternativa tendo por base as relações virtuais como estratégia, diria única, para mantermos os nossos vínculos. Uma das características deste isolamento social foi o facto de estarmos conectados online em todos os setores da sociedade. Dos mais pobres, diria mais pobres conectados, aos mais ricos hiperconectados. É uma provocação. Em todos os cantos do planeta, em todas as áreas profissionais, criando um novo espaço de comunicação, gerou-se uma dinâmica muito acelerada de conexão virtual e retomo aquela ideia de há pouco. Aquilo que poderia demorar anos foi acelerado no espaço de um ano. Eu diria que foi um aceleramento tipo BIMBY que de um momento para o outro tivemos que todos nos reinventaram. Diria que consolidou-se, no espaço da pandemia, uma dinâmica de ligação às redes virtuais que funcionam como um complemento às nossas, diria, redes não virtuais. Desenvolveram-se aproximações a novas experiências sociais. A solidão, que era um modo de vida para alguns, consubstanciou-se com uma tese da indesejabilidade, ou seja, tornou-se indesejável. Sabe-se hoje, cada vez mais, que a solidão é indesejável e esta foi uma das características desta mudança social e do papel das redes, sobretudo estas redes virtuais que serviram aqui, diria, como uma espécie de paliativo para atonuar as relações sociais presenciais. Estes vínculos virtuais foram, diria, a alternativa possível para mantermos a nossa saúde mental num contexto de privação das nossas redes de sociabilidade presenciais. Eu diria que haverá maior crueldade para o ser humano do que não nos podermos despedir dos nossos entes queridos num funeral. Creio que essa será também uma das experiências mais dolorosas que nós podemos ter. Não podemos ter o culto da despedida dos nossos entes queridos. Passando para um outro ponto, o mundo dividido em duas esferas. Outra das mudanças mais significativas está na consolidação da dicotomia sociosfera-cibersfera. Esta dicotomia era uma dicotomia que já se fazia sentir no período anterior à pandemia e ganhou aqui também uma nova configuração. Ou seja, ao palco presencial das nossas interações sociais associou-se uma tendência de crescimento da ciberesfera materializada pela vida online. A ciberesfera passou a ser o palco para o trabalho, para o lazer e para a família. Eu diria que passámos a trabalhar aqui com um mecanismo compensador que foi a ciberesfera como a forma de compensarmos a ausência das relações sociais presenciais. Verificou-se também uma mudança que nos obrigou a repensar os padrões de consumo, não só para os consumidores, mas também para as grandes cadeias que, neste momento, já reequipacionam o seu posicionamento no mercado. As vendas online dispararam. Veremos a médio e longo prazo se se mantêm ou se regressamos ao modelo tradicional. Parece-me que nada será como dantes. A mudança dos estilos de consumo também trouxe aqui grandes alterações e deixou também anul a insustentabilidade das cidades gigantescas. Creio que também se começou a desenvolver aqui uma consciência ecológica para aquilo que são as fragilidades de alguns ecossistemas ambientais, a exploração, a destruição dos oceanos e a exploração desenfreada dos recursos naturais. Ou seja, notou-se, e há alguns trabalhos que já apontam isso, alguns movimentos da procura do campo como espaço alternativo às grandes cidades. Outra das metamorfoses desta mudança social e no quadro das redes foi a nossa reestruturação da vida familiar e profissional. Ou seja, ocorreram mudanças ou, se quisermos, rupturas abruptas na forma como nos organizamos, no trabalho, na família e nos amigos. Ou seja, novas configurações de rede. Passámos a ter uma coisa que parecia impensável ou o teletrabalho começou a entrar nas nossas vidas. Com vantagens e com desvantagens. Eu diria que aqui a principal desvantagem será o facto de não sabermos quando termina dentro do nosso espaço privado, quando termina e quando começa o nosso período de trabalho. Ou seja, em teletrabalho estamos sempre em trabalho. E este, de facto, é mais um assunto que nos leva aqui para a perfeição, porque parece-me a mim que se perdeu uma noção da temporalidade. O tempo do trabalho, do lazer, da rotina. Agora tudo acontece em casa. Outro aspecto interessante que tenho vindo a observar que foram e são os novos movimentos de solidariedade. Fechados em casa, a alternativa foi ir à rede. E a partir da rede desenvolveram-se um conjunto de movimentos espontâneos de solidariedade, como, por exemplo, movimentos para homenagens e distribuição de refeições aos bombeiros, aos médicos. Disponibilizaram-se, surgiram também alguns movimentos interessantes através da rede fazer compras a idosos. Começaram, no fundo, eu diria, novas experiências de solidariedade e de organização coletiva. Mas faço aqui uma nota, estas experiências não são experiências novas que resultam do contexto de pandemia, são experiências que, no período da pandemia, por força desta dinâmica da virtualidade, ganharam uma nova dinâmica. Porque, certamente, lembrar-se-ão que em 2011 já começámos a ter movimentos muito fortes a partir da rede social e um bastante expressivo que nós tivemos, e com toda a certeza se lembrarão, é o movimento da geração à rasca em 2011. Outra questão que nos deve também trazer para a reflexão é o papel dos Estados. E um exercício que todos nós devemos fazer, e nós cientistas sociais em geral, é como teria sido o combate à pandemia sem a intervenção do Estado. Tenho alguma curiosidade em ouvir as respostas dos neoliberais mais radicais. Creio que ficou uma consciência generalizada sobre o papel do Estado, sobretudo o papel do Serviço Nacional de Saúde e dos hospitais no combate à pandemia e a importância das redes de proteção social lideradas pelas IPSS. Creio também que a pandemia terá efeitos no modelo da economia capitalista vigente, muito orientado para a privatização e sujeito às leis de mercado. E basta que olhemos para o impacto da pandemia em Itália, Espanha, Estados Unidos, onde a privatização dos serviços de saúde tornou ineficiente a resposta às suas populações. Deixo também aqui uma curiosidade dos Estados Unidos, que seria um bom case study, que é como é que uma nação forte no mundo não produz máscaras e ventiladores tendo que importar da China que as produz. Creio que se trata de um marco de consolidação da economia chinesa no mundo. Outro dos elementos que eu considero também relevante é a aceleração das desigualdades. A pandemia veio trazer uma aceleração das desigualdades. Os invisíveis ficaram visíveis, os novos invisíveis tornaram-se ainda mais, tornaram-se visíveis. Ou seja, os fragilizados pela pandemia. E estes fragilizados pela pandemia são setores como, para além daqueles que já existiam, são setores como a restauração, o turismo e a cultura que viram, de facto, privados daquilo que era a sua forma de sustento. Há práticas que só ocorrem no digital e que não são transferidas para a sociosfera. E o que dizer da população que não tem competências digitais? Parece-me que estes viram o seu estado mais acentuado. Uma nota também, para não me alongares, está a nascer um novo mundo e também uma reformulação dos regimes democráticos. Parece-me que se está a consolidar uma digitalização da economia. O modo de fazer política está a mudar radicalmente. E como é que as redes sociais criam contágio? Vamos ter aí um momento de eleições e creio que o espaço de debate político irá ocorrer, sobretudo, nas redes sociais. Seria depois também importante nós olharmos também para aquilo que são as novas configurações das relações de sociabilidade. Uma nota que me parece também importante é o conceito de privacidade já vinha a mudar e neste momento sofreu uma aceleração. Ou seja, a concepção de intimidade e privacidade é diferente entre os jovens, adultos e idosos e neste contexto houve uma aceleração daquilo que é, sobretudo, a exposição do corpo, do espaço privado, no espaço virtual. Há também uma outra nota para terminar o meu conjunto das nove notas, porque ainda tenho dois minutos, que são os perigos deste novo espaço de virtualidade para as democracias. Nós hoje temos, há uma certa confusão conceptual entre aquilo que é informação e conhecimento. Temos uma sociedade em que há circulação de algum conhecimento, perdão, de alguma informação e essa informação, por vezes, é confundida com conhecimento. E eu trago esta dicotomia para alertar para aquilo que são os perigos das fake news, das hard e das deep fake news nas sociedades contemporâneas, que é outro espaço que nos deve trazer aqui também para o debate. Em suma, o mundo nunca mais será o mesmo. Importa também que não enterremos a cabeça na areia e importa refletir sobre as lições que tiramos. Verifica-se, de certa forma, parece-me a mim uma obsolescência do capitalismo. Estamos a viver o fim do capitalismo fordista e o nascimento de um capitalismo digital e da plataforma. Eu diria que, para além de toda esta nova dicotomia capitalismo fordista-capitalismo digital, todo este quadro de mudança, a principal mudança é que a configuração das nossas relações sociais nunca mais será a mesma. É só. Obrigado. E cumpri. Cumpri o tempo.